O NG Benil não para! Cara, nunca vi o preto mais estiloso que eu encontrei. Olha o bigodinho dele, olha o sorriso do preto uma hora dessa. Preto é um preto, né cara? Mas nada atrapalha, né preto? Essa barriga não atrapalha não. Não atrapalha nada, filho. Aquelas coisas lá pra frente, filho. Estou tomando alguma coisa? Estou tomando nada, filho. Ninguém vai falar que tomou alguma coisa. Vai dar esse mole, vai no banheiro, tira a pila, dá aquela martigada. Por efeito, vai vir mais rápido. É verdade, vai pra cima com tudo, né? Vai pra cima com o leão, com o gorila. Que isso, gordinho? Você é gostoso? Elas falam, eu fingo que acredito. Dá aquela dançada, B. Isso, preto. Que isso, preto! Não, você não vai dar esse mole dentro da banheira, né preto? Não posso. Ela quer o negoção, ela não quer rebolar, né? É, mas tem que mandar, que ela gosta da sacanagem. Ela gosta da sacanagem. Ela gosta da brincadeira. Gosta mesmo? Valeu, bode. Atrapalhou a nossa entrevista. Ela gosta, né? Claro que gosta, filho. Não fazer brincadeira. Gente, aí a ambulância aí, viu? Um baile bem organizado, tem ambulância aí, ó. Viu? Nunca vi isso, ó. Um baile funk dentro da comunidade ter uma ambulância, viu? Passou mal. Vamos voltar aqui no preto. Preto, divulga seu trabalho aí, preto. Eu tenho um comércio lá em Madureira, lá. Minha loja de cama, mesa e banho. WSO. Ih, caraca! Falei com o cara certo, Facão. Tô me mudando. Tá se mudando? Vou precisar de uma cama. Vai precisar da cama? Pode passar lá. Cama, colchão, lençol. Parceria, né? Eu tô sem dinheiro. Não? Pode passar lá, filho. Sem dinheiro. Preço? Preço tem. Preço tem? Preço, qualidade e luxo. Cama de casal. Tem também. Box, padrão. Onde tem a Queen? Acho que não vai subir no prédio, não. Sobe se a gente dá um jeitinho, hein, filho? Filho, eu tô indo embora. Quero montar tudo novo. Já arrumei a parceria. Acabou. Eu vou pegar o contato dele. João Vicente, 133, WSO Comércio. MDF, o móvel. Isso aí, coisa boa, filho. MDF original. Se não, você morre e a cama fica. Vou aguentar esse preço aqui. Não pode ser preço de qualidade, né? Caraca, o cara vindo todo de Nike. Vou pegar ele. Vamos chamar ele, por exemplo. Vem cá, Breno. Vem cá. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Vem cá. Vem cá, cara. É o Oruan, cara. Vem cá, Oruan. Oruan, 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 Oruan. Vem cá, Oruan. Vem cá, vem cá, Dami. Vem cá. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Caraca, buscou a mídia. Caraca, buscou a mídia, né, Breno? Caraca, eu vou perguntar a mim. Então para, né? Vou perguntar a ele se ele lembrou do dinheiro. Lembrei, viu? Mas só lembrou da bebida. Do dinheiro, tá? Quem vai vir aqui amanhã pra pegar esse dinheiro? Vitor Pinheiro. Ah, então tá. Professor do amor. Quero ver ao vivo fazer uma declaração aí. Vou falar pra você. Olha só, tem coisas que não se cobra. Se você cobrar, é porque você tá sendo insistente. Então é isso, né? Vitor Pinheiro, Professor do Amor. E o que eu falo é que é sucesso.